O Jardim de Nossa Casa O Jardim de Nossa Senhora Meus cabelos como a neve, porque já perdeu a cor Eu cheguei bem perto dela, com carinho, disse assim A polícia, todas as flores, deixe uma para minha Aquele botão fechado, quero dar ao meu amor A senhora é minha noiva, são as minhas doações Mamãe feita nosso lar, esta preta tão querida A mamãe é minha noiva, é quem fez a minha vida Todos têm a sua história, eu também tenho a minha Mamãe é minha santa e minha noiva, é a rainha Vou pedir ao Deus do céu, nosso eterno Criador Vou ser pai sempre ao meu lado, essas minhas boas Vou ser pai sempre ao meu lado, essa minhas boas Vou ser pai sempre ao meu lado, essa minhas boas Vou ser pai sempre ao meu lado, essa minhas boas